Fala, galera! Aqui é o Junior Agão, né? Hilton Santos Júnior, mais conhecido como Junior Agão. Tenho 56 anos. Na verdade, cara, fui um dos percussores, né? Jogo desde criança com esse futebol de praia, aqui no Leme, principalmente. Eu nasci no Leme. Nasci aqui há 56 anos atrás. E fui jogando bola na praia, brincando. Aí comecei a jogar no Real Costã, né? Fui levado lá pra jogar o Real Costã. É um time lá da rua, Constante Ramos. E ali era com o Cajim e o Geraldo Mãozinho. E eram dois caras craques do futebol de praia. Eles eram os donos do time. Aí eu tinha 14 anos e eu fui, né? Eu era ruim pra caramba, nem sei se sabia jogar. Mas eu fui aprendendo, fui aprendendo, cara. Sei que dois anos depois eu comecei a jogar no Amador, né? Com 16. Eu fui pro Amador, eu fazia muito gol. O pessoal dizia que eu jogava bem. Eu fui jogar no Flamengo. Aí fizemos o Colorado, que era o time aqui do Leme. O Real passou pra Colorado, que era a nossa galera. E no primeiro ano, em 81, já com 17, eu fui vice-campeão do futebol de praia. Nós perdemos o Pareia, que é um time aqui do Leme também. Mas tinha o Orlando, que foi, na minha opinião, o maior jogador de todos os tempos da praia. Mas tinha Luiz Otávio e Virgílio. O time da Areia era um dos maiores times da praia. Foi um dos maiores times também de todos os tempos. E aí em 94, cara, surgiu a oportunidade do beat soccer, né? Foi quando o Edinho e o Júnior, né? Na verdade, eu jogava muito futebol ali com o Edinho. E o Edinho, né? O Júnior tinha convidado primeiro o Magal e o Benjamin, que ele tinha mais contato. Mas o Magal tava na Itália e não podia jogar. E o Benjamin, ele tava no Barra. Jogando no time da segunda divisão também não foi liberado. Foi quando veio a terceira oportunidade. Eu fui essa oportunidade. O Edinho falou, ó, vou dar um toque no Júnior. O Léo vai te chamar. Beleza. Eu achei até engraçado que o Edinho me recomendou várias vezes. Ó, vai lá, fica quieto. Não perturba, né? Porque tinha muito aquela imagem de futebol de praia, né? Aquela coisa de pessoal brigar, discutir. Mas graças a Deus, cara, o Edinho e o Júnior me trataram muito bem. Sou grato aos dois, principalmente, né? Aquele time inicial, o Paulo Sérgio. Muito grato ao Paulo Sérgio, a Adan e Zico. Mas o Edinho e o Júnior, porque eles me botaram. E eu aprendi muito com eles, né? O Edinho, eu treinei muito com o Edinho. Porque nesse tempo eu jogava futebol. O Edinho jogava todo dia, a gente treinava muito. E depois o Júnior, né? Quando todo mundo saiu, né? Saiu Zico, Adão e Edinho. Em 97, só ficou Júnior e Paulo Sérgio. E ali também eu me firmei. Eu fui o primeiro cara da praia a ser titular no meio deles. Isso pra mim é o maior motivo de orgulho, né? Eu sempre fui titular. E, cara, foi muito aprendizado. A gente viajou muito, passeou muito. Fomos muito sérios, profissionais. A gente, sabe... O negócio tomou um rumo que a gente nunca podia imaginar que o Bitsoca chegar hoje, né? O Bitsoca hoje tem Copa do Mundo FIFA de Bitsoca, né? Eu fui inaugurar o campo da FIFA na Suíça, né? Os únicos que nós jogamos lá. Eu fiz o primeiro gol do campinho de treinamento que tem lá na sede da FIFA de futebol de praia. Quando é que eu podia imaginar uma situação dessa? E... Outras grandes vitórias quando eu fico imaginando tudo que passou, né? Eu fui em todos os continentes. Quando é que eu ia imaginar? Eu sempre nasci aqui no Leme. Leme é minha casa. Eu nunca podia imaginar, 40 anos atrás, que um dia eu ia passear tanto como eu passeei, me divertir tanto como me divertir. Mas... O Bitsoca foi, assim, uma parte, grande parte legal da minha vida. Eu não tenho o que reclamar. Só feliz por tudo. Eu fui jogador. Eu sou o cara que tem mais títulos mundiais. Ninguém tem tanto títulos quanto eu. Eu sou o segundo maior títulos da Seleção Brasileira. Eu sou o cara que talvez tenha me vestido a camisa... Mais cara que mais vezes me vestiu a camisa da Seleção Brasileira. Eu tive a oportunidade de jogar com Paulo Sérgio, João Nedim, Zico Adão, Jaizinho, Romário, Edmundo, Marcelinho Carioca, Casa Grande, Careca, Branco, Dunga. Pô, olha só. Os caras, nos últimos 30 anos, esses caras são os campeões do mundo, os mortos da história. Posso até estar esquecendo alguém também. Paulo Vitor. Pô, sabe? Para mim foi uma alegria muito grande, entendeu? Então, cara, o Bitsoca realmente é a minha vida. Eu só tenho a agradecer muito, né? E, cara, outra coisa importante também na minha vida que foi a Escolinha, né? Eu criei ela em 97, né? Então, a Escolinha hoje tem 23 anos. E foi uma coisa assim, sabe? Eu acho que eu devo ter ajudado, eu não digo nem de jogador, porque eu fiz bastante jogadores, né? Vários jogadores passaram pela minha Escolinha. Daniel, campeão do mundo, Betinho. Cezinha, que foi um grande goleiro de Copa do Mundo, né? Gil, que tá no Flamengo. Jaime, que hoje é formado em Educação Física, professor do Flamengo. Pô, o Andrezinho. Eu já tinha falado do Betinho. Claudinho, campeão do mundo. Quer dizer, muitos jogadores vieram da minha Escolinha. Então, a Escolinha foi muito importante, entendeu? Para mim foi uma importância muito grande. Infelizmente, ela em 2017, ela... Isso, finalzinho de 2017, eu levei a Escolinha lá para o Morro. Saiu da praia. Ainda tá lá na Babilônia, porque a gente tinha um projeto legal do Governo do Estado. O Governo do Estado, infelizmente, não custou mais. E nós estamos voltando agora. Para a minha alegria, cara, a gente tá conseguindo com pessoas, amigas. Nós vamos voltar em novembro à Escolinha. Quer dizer, vamos botar até futebol ali também. Mas vamos voltar o principal, o Beach Soccer, né? A Escolinha de Futebol de Praia, de Beach Soccer. E, principalmente, para a criançada, entendeu? Vamos começar lá de seis anos, que eu sempre gosto dessa turminha nova de seis, sete anos, até a treze anos. Então, acho que... Aquilo que eu te falei, o Beach Soccer foi muito importante. Eu acho que esse projeto da Escolinha voltando também, para mim, vai ser muito importante, porque eu gosto muito, cara. Apesar de eu estar hoje trabalhando lá no Ceará, quer dizer, todo futebol profissional, de campo. Quer dizer, há dois anos para cá eu tô nisso. Mas eu não posso esquecer o Beach Soccer, né? E agora teve essa oportunidade de nós retornarmos à Escolinha para a praia. Para mim, vai ser, sabe, de grande emoção, de grande alegria. A gente tá voltando do Beach Soccer aqui para a praia de Copacabana, né? Aquele ponto tradicional ali em frente ao antigo Merídia, né? Que foram 22 anos lá e a gente tá voltando. Então, para mim, é uma alegria muito grande, sabe? De estar podendo, essa criançada brincar, sabe? Fazer essa socialização que sempre foi, né? Grande parte do Morro, do Chapéu Mangueira e Babilônia. Mas muitos grotos aqui da rua também. Tem muitos grotos aqui da rua também. Quer dizer, a gente fazia essa parte que, para mim, é uma parte social, para mim, que é espetacular e muito importante. Falando da CBSB, acho que é um trabalho que já tá começando, né? Quer dizer, tive uma luta muito grande. Nesse início eu participei dessa luta. Hoje a Confederação Nova, ela tá com outro pensamento, né? Tá querendo desenvolver, tá fazendo sub-20, tá fazendo feminino que não tinha, tá crescendo. Então, quer dizer, entrando também essa parte de marketing com a TV, né? A CBSB TV, que vai ser muito importante para desenvolver, para divulgar o que tá se fazendo. Sabe, o Beach Soccer de 20 anos atrás foi espetacular. E a gente tem que procurar voltar a esses grandes momentos. Eu acho que eu não sei se o estilo de jogo hoje desagrada o público. Alguma coisa tem que ser feita para a gente retornar a esses grandes momentos. Eu acho que a parte da Confederação, cara, eu acho que ela tá tentando fazer coisas novas. Acho que tem que fazer alguma coisa nova, né? Diferente. Porque o esporte precisa disso, né? A gente tem que voltar a fazer. Acho que nessa volta de 2021, eu acho que as coisas vão voltar a tomar um caminho, né? Porque depois dessa pandemia tem que voltar o trabalho, tem que voltar o crescimento, a luta. Eu acho que o Beach Soccer se inclui muito nisso aí também.